Quem viveu a infância e adolescência nos anos 2000 com certeza se lembra do Ice Gurt, um dos geladinhos mais populares da época. Mas o que aconteceu com essa sobremesa que conquistou tantos fãs? Neste vídeo vamos contar um pouco sobre a história, um pouco confusa, de uma multinacional colombiana que desistiu dos negócios no Brasil e deixou milhares de ambulantes na mão. O Ice Gurt foi um dos produtos mais populares no final da primeira década dos anos 2000, que desapareceu das prateleiras de repente. Vamos descobrir o que levou ao sucesso e a queda dessa marca de sorvetes em embalagens de plástico. Entre 2009 e 2013, o Ice Gurt foi lançado no Brasil e logo se tornou uma febre entre os brasileiros. Com preço acessível e sabores atraentes, a marca conquistou um lugar de destaque no mercado de sorvetes. Apesar de não ser picolé e nem geladinho, o iogurte congelado que tinha como principal estampa um urso polar, virou moda entre todos. Tudo aconteceu muito rápido e logo no primeiro ano, milhares de pessoas passeavam com seus carrinhos pela cidade. Nas praças, nas festas, em frente às escolas, por todo lado se viu uma pessoa de uniforme rosa e azul empurrando um carrinho de Ice Gurt. Já que suas embalagens individuais, permitia que o produto fosse comercializado em qualquer lugar, pois não precisava de freezers para o armazenamento. Com isso, os carrinhos de Ice Gurt, em pouco tempo, se tornaram uma forte concorrente dos carrinhos de picolé. E estavam se superando a cada dia. Mas afinal, quem produzia esse iogurte febre no Brasil? Quem era a empresa por trás? O Ice Gurt era o primeiro produto da marca Kuala a ser vendido no país. Essa empresa, fundada em 1980, era uma empresa colombiana, líder do mercado de seu país de origem. Referência multinacional em produtos alimentícios e de higiene, que já ganhou diversos prêmios internacionais. Chegando a faturar cerca de 370 milhões de dólares em 2012. Através de contratos com distribuidores, a empresa expandiu seu mercado pelos estados brasileiros. E deu oportunidade de emprego para milhares de pessoas. No Brasil, a sede da Kuala era em Alphaville, São Paulo. A empresa nunca chegou a montar sua própria fábrica no país. Por isso, toda sua produção era realizada por parceiros. O preço de investimento para a revenda era de cerca de 8 mil reais. O que atraiu muitos microempreendedores. O Ice Gurt era vendido a um preço super baixo. Um pacotinho custava inicialmente 50 centavos e depois chegou a 1 real. Isso já deixa claro que para obter lucro nesse negócio, era preciso vender em grandes escalas. Já que a margem de lucro do vendedor, do fornecedor e da própria empresa eram baixas. No entanto, nem tudo foi um mar de rosas para o Ice Gurt. Após 4 anos de muito sucesso, em um certo dia, os vendedores de Ice Gurt desapareceram, deixando muitos fãs órfãos e fazendo com que a galera inventasse várias teorias da conspiração. Muitos se perguntaram o motivo do desaparecimento do Ice Gurt. Alguns especularam que ele havia sido retirado do mercado por problemas na fabricação. Enquanto outros imaginaram que a Kuala havia simplesmente descontinuado o produto. Mas a verdade é que o sumiço da marca foi algo muito mais simples. Apesar de todas as teorias da conspiração sobre o fim do Ice Gurt, o que aconteceu de fato foi que para os donos da Kuala, a operação brasileira não estava sendo lucrativa. Pelo contrário, segundo eles, foram 7 anos de investimento que só deram prejuízo. O presidente da Kuala afirmou que a empresa só perdeu dinheiro no Brasil. Nas palavras dele, somos uma multinacional que vai embora sem plano de retorno, pelos altos custos e excessiva carga tributária. Ou seja, o alto custo, impostos altos e um preço de venda baixo fez com que a empresa em todos os anos vendendo no Brasil não obtivesse lucro. Segundo especialistas, o que chegava para a empresa era algo em torno de 3 ou 4 centavos. No entanto, a empresa afirmou que chegou a vender mais de 1.000 toneladas do produto no Brasil em 2013, e que conjuntou trazer outros produtos da marca para cá, já que o Ice Gurt era apenas uma estratégia de entrada no Brasil. Mas desistiram, pois acharam que não teriam margem de lucro por conta dos impostos. Apesar do prejuízo que eles afirmaram que tiveram, entre 2008 e 2012, enquanto investiam no Brasil, as vendas totais cresceram 46%, mas mesmo assim optaram por se retirarem do Brasil. Então, do dia para a noite, a cola rompeu o contrato com fabricantes e revendedores brasileiros. A empresa mandou apenas um aviso, através de seus representantes regionais, que estavam prestes a sair do país. Fazendo com que o Ice Gurt tenha virado apenas uma lembrança afetiva, para a memória de muitos brasileiros. No entanto, milhares de fornecedores e vendedores que haviam investido no negócio e dependiam do lucro para viver, ficaram desempregados do dia para a noite e sem saber o que fazer. O rombo financeiro acabou quebrando diversos microempreendedores que foram à falência. Muitos até tentaram ir na justiça contra a cola, porém a multinacional estava muito bem protegida por seu contrato, além de ótimos advogados. Apesar de muitas pessoas quererem o Ice Gurt de volta, inclusive fazendo petições online para que a marca voltasse, até o momento não houve nenhum sinal de que o Ice Gurt voltará a ser produzido no Brasil. E mesmo após tantos anos do seu desaparecimento, o Ice Gurt ainda é lembrado com carinho por muitos brasileiros. Ele marcou uma geração e deixou um legado na indústria de alimentos. E assim termina a história do Ice Gurt. Uma marca que teve uma trajetória curta, mas marcante no mercado brasileiro. Vimos como a empresa conquistou uma legião de fãs, mas enfrentou problemas significativos que levaram a sua queda. Esperamos que tenham gostado dessa história e que tenham matado um pouco da saudade do Ice Gurt. Se você quer assistir mais conteúdos de negócios e inovação em tecnologia, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que você achou dessa história do Ice Gurt. Até o próximo, valeu! Já vim de Ice Gurt. Nossa, e a tropa do Ice Gurt era forte, né não, mano? Eu era a tropa mágica. Você é louco, mano, moleque. A época do Ice Gurt foi god demais. Mano, eu ganhei um dinheirinho ali, 100 reais por dia. Porra, mano. Olha, eu comecei a fazer o meu primeiro contato com a maldade humana, veio no Ice Gurt. É, por quê? Porque, mano, eu tinha a minha gangue, irmão. Você vende Ice Gurt? Ah, não. Tem uma foto minha, mano. Se o meu pai estiver aí, mano. Tem uma foto minha do bonezinho do Ice Gurt com a latinha do lado. Todo traje, chato. Com o carrinho redondo. Sim. Eu vendi aquela porra também, mano. Moleque, lá na minha quebrada tinha um mano que chamava Buiu. Ele dominava o Santa Rosa, que era só os caras do Ice Gurt de lá. E eu estava na minha quebrada do universitário. Nós tinha a gangue do Ice Gurt aqui. Teve um dia que nós íamos para a estola, que era tipo um correio que tinha lá perto, que era onde o horário de pico. Moleque, nós ficávamos. Os caras saiam de lá cinco horas, quatro e meia, tava todo mundo lá. Irmão, um dia nós chegou, nós falamos, vamos tirar esses caras daqui. Mano, eu me senti no teu horário, mano. Os caras já arregaçaram o manguinho aqui pro lado, o bagulho na mão e nós vamos trocando o suco lá, ó. Chegou no final do expediente. Todo mundo só olhando assim, um monte de cara do Ice Gurt rulando no suco. Eu já brinhei com os caras da água. Pô, é só porra entrar na facção em todo lugar. É, porque eu ganhava dez centavos por cada assim. Aí se você ganhava por quanto? Dez também? Não, lá na época já tinha aumentado o preço, mano. Era cinquenta. Não, era cinquenta o Ice Gurt, mas o meu lucro era dez centavos em cada... Ah, é, não, é, basicamente isso, mano. Mas o nosso que a gente vendia era já de um real, né? A gente pegou a época que era do real. Eu sou os primeiros antigãos, eu sou os gangsta original, o primeiro vendedor de droga do Brasil Ice Gurt é eu. Eu entendi.